Pessoal, tudo bem? Sábado hoje, nós estamos fazendo três frentes de trabalho. Nós estamos fazendo um tratamento químico nos casos notificados de suspeita de dengue. Tá bom, pessoal? A gente precisa fazer, mesmo o resultado não chegando lá sem, se é negativo ou positivo, nós precisamos fazer dentro do tempo previsto pelos nossos critérios das normas técnicas. Tá bom? A gente vem, faz a investigação para saber se é um caso local ou se é um caso importado. Tá bom? A gente vem, faz o trabalho mecânico, fazemos a educação em saúde e depois nós fazemos o tratamento químico, tá bom? Nesses casos notificados. Esse é o trabalho do controle de vetores, um trabalho com muito amor, um trabalho com muito profissionalismo e essa equipe aqui faz toda a diferença, quem ganha com isso é a população. Tá bom? Um bom sábado para todos, um abençoado sábado. Nos ajuda. Dengue é papel de todos nós moradores. Nós vamos vencer essa causa. Um abraço, Deus abençoe.